E hoje a rua oferece Frevo do bom, muito uísque red Frevo do bom, muito uísque red E se chama Elas Constanze Nouve 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 Ela me chamou Tarde da noite na rua, chapando a mente Mina, princesa, olha só, garota reluzente Um brilho só, um sorriso também Exclusividade na quebra, esse Superman, ela é que o tipo de os maloqueiro quer Ela é marrita, mas sem quem quer pedir meu boné Pra dar um rolé, comigo tanto faz É nóis quem faz a festa E se chama Elas Constanze Nouve E se chama Elas Constanze Nouve E se chama Elas Constanze Nouve Essa mina não existe Ela só quer mais um drink Chapa a mente com as amigas Pela azul de Brasília Essas mina que tá no top Essas mina que tá no top Essas mina que tá no top Ela é top Essas mina que tá no top Ela é top Estabe E hoje a Rua oferece Vrevo do bom, muito uísque red Vrevo do bom, muito uísque red E se chama Elas e Monstão de Louve E se chama Elas e Monstão de Louve E se chama Elas e Monstão de Louve Tá loucadou Tá loucadou